Aleluia, glória de Deus, brilhando 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 Nós somos os artigos do universo É a fonte da luz ou da dor É o som, é a luz, é a dança É o mar de Deus, é seu amor É o seu modelo sempre velho É beleza, a coisa que é amor É o seu modelo sempre velho É beleza, a coisa que é amor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vamos estudiar que é pra lá e Deus fria Aleluia, aleluia Vamos estudiar que é pra lá e Deus fria Nosso Deus é exatamente a caminhada O seu povo vai ter essa ação Onde é que esteja ocorrido Seja bem que provoca a transmissão E que é pra lá e Deus fria E que é pra lá e Deus fria Aleluia, aleluia Vamos estudiar que é pra lá e Deus fria Nosso Deus é a voz que se levanta Eu canto o que é pra lá e Deus fria Eu canto, gente, o amor Eu canto, gente, e o amor Eu canto, gente, e o amor Eu canto, gente, e o amor E a terra do Deus é amor Aleluia, aleluia Com o nosso amado que é a glória de Deus brilhar Aleluia, aleluia Com o nosso amado que é a glória de Deus brilhar O nosso Deus está virando a glória E os cantos e traços do país E o exército da nossa família E o povo que jura nós é feliz É a vida da nossa terra, é a vida da nossa terra E a todo o povo que estamos entendidos Aleluia, aleluia Vamos cantar que a glória de Deus brilhar Aleluia, aleluia Vamos cantar que a glória de Deus brilhar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vamos cantar que a glória de Deus brilhar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Alhoia Aleluia 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 We can ask ourselves, how is it this cry, which reaches all the way to God, is unable to penetrate our ears and leaves us indifferent and impassive? God's answer to the poor is always an intervention of salvation in order to heal the wounds of body and soul, restore justice, and assist in beginning anew to live life with dignity. God's answer is also an appeal in order that those who believe in God can do the same. When they were close to Jericó, they were a servant of God sent out of their ears at the end of the road. Ouvindo a multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que era Jesus de Nazaré que ia a passar. Então bradou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem. Quando o cego se aproximou, perguntaram-lhe, O que queres que te faça? Respondeu, Senhor, que o veja. Jesus disse-lhe, Vê, a tua fé te salvou. Naquele mesmo instante, recobrou a vista e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, ao ver isto, deu louvores a Deus. So, let us pray together. Sent to promote the life and dignity of all our sisters and brothers, at this time we place ourselves and our resources at the service of those who are most in need of justice, enabling the powerless, the deprived, the marginalized, and the voiceless, and the liberation. We ask that we may be faithful to this call. Through Jesus Christ, our Lord. Amém. Amém. Pedimos que sejamos fieis a este chamar do Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 chuva e a neve descem do céu e não voltam mais para lá, senão depois de empapar a terra e de afundar e fazer germinar, para que dê semente ao semeador e pão para comer, o mesmo sucede à palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, sem ter realizado a minha vontade e sem cumprir a sua missão. Closely linked is the globalization of compassion. Until fairly recently, each coherent group, national, cultural, class, ethnic or religious, felt deeply about the sufferings of its own members, but had no feelings for the enemy or outsider. This bound groups together and made war and violent conflict possible. It enabled people to suspend all feelings of sympathy toward victims and to unite in an act of violence against anyone who is presented as the scapegoat. Now, an increasing number of people are beginning to experience compassion for every and any victim, wherever in the world they may be situated. O objetivo de toda a atividade diplomática deve ser o desenvolvimento integral de cada pessoa, homem e mulher, criança e idoso, e o das nações dentro de um quadro global de diálogo e cooperação, a serviço do bem comum. Dentre as questões humanitárias mais urgentes que a comunidade internacional enfrenta, está a necessidade de acolher, proteger, promover e integrar os que fogem da guerra e da fome, ou são obrigados pela discriminação, perseguição, pobreza e degradação ambiental a deixar as suas terras. Apesar da complexidade e delicadeza das questões políticas e sociais envolvidas, nações individuais e a comunidade internacional, são chamadas a contribuir da melhor maneira possível para o trabalho de pacificação e reconciliação por meio de decisões e críticas marcadas, acima de tudo, pela compaixão, visão e coragem. Amém. 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 15.8-billion-year history that has brought us this far, moving to a new moment in our evolution. Together, guide us as nations to what is deepest, open us as peoples to what is first, give us as a world to what is dearest, that we may know the holiness of wholeness, that we may learn the strength of humility, that together we may live close to the earth and grow in grounded glory. May the deep blessings of earth be with us. This is a profound experience of America that we may be with us. Olha a glória de Deus brilhando. A glória de Deus brilhando. De facto, num só Espírito fomos todos batizados para formar um só corpo, judeus e gregos, escravos ou líderes, e todos bebemos de um só Espírito. O corpo não é composto de um só livro, mas de mortos. A mulher e garota enjoem full igualdade de gender, e todas as barreiras legais, social e econômicas para o seu empoderamento foram removidos. A just, equitable, tolerant, open and socially inclusive world, in which the needs of the most vulnerable are met. Nas condições atuais da sociedade mundial, onde há tantas desigualdades e são cada vez mais numerosas as pessoas destacadas, privadas dos direitos humanos fundamentais, o princípio do bem comum torna-se imediatamente como consequência lógica e imedicável, um apelo à solidariedade e uma opção preferencial pelos mais pobres, que exige, acima de tudo, contemplar a imensa dignidade do pobre, à luz das mais profundas convicções de fé. Deus, Domo, dons. Transforming the world We ask that we may be Faithful to this call Through Jesus Christ Our Lord Amen O Jesus O Jesus O Senhor Amen Aleluia Glória a glória de Deus Brillando Aleluia Glória a glória de Deus Brillando Aleluia Glória a glória de Deus Brillando Aleluia Engage with others Through collaboration Networking And advocacy To change Unjust structures Todos os crentes Viviam unidos E possuíam Que o é em comum Vendiam terras E outros bens E distribuíam Dinheiro por todos De acordo com as necessidades De cada um A multidão Dos que haviam abraçado A fé Tinha um só coração E uma só alma Ninguém chamava-se O que lhe pertencia Mas entre eles Tudo era comum Com grande poder Os apóstolos Davam testemunho Da ressurreição Do Senhor Jesus E uma grande graça E uma grande graça Operava em todos eles Entre eles Não havia ninguém Necessitado Pois todos os que Subiam terras Ou casas Vendiam-nas Traziam o produto E uma grande graça Para a oração que ela quer, vamos ler em inglês e em português. Join us. Pôr out upon us the power of your love, that we may protect life and beauty. Fill us with the peace that we may live as brothers and sisters, harming no one. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a desagradar, os abandonados que têm sentidos na terra, que valem tanto com os vossos olhos. Glorai a vossa vida, para que protejamos o mundo e não o detenemos, para que cememos beleza e não poluição e nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam a mesmas benefícios, a angusta dos pobres e da terra. Teach us to discover the worth of each thing, to be filled with awe and contemplation, to recognize that we are profoundly united with every region, as we journey towards your infinite light. We thank you for being with us each day. Encourage us, we pray, in our struggle for justice, love and peace. Amen. Glória, glória de Deus brilhando, aleluia. 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 O que é isso?